O nosso menino, mamãe falei, está de volta. Está de volta com um vídeo maravilhoso, que aliás, se você ainda não viu, você está errado. Foi na manifestação do gado bolsonarista, arriscou pegar ali febre afitosa, a doença da vaca louca. Acho que nem chegou a tomar muita porrada não, né? Os bolsonaristas são mais frouxos aí do que os petistas, do que os sindicalistas. São muito leões de internet na hora de estarem em multidão lá. Ficaram gritando, chiando, mugindo. Mas, no final das contas, tiveram a sua hipocrisia e, claro, sua ignorância escancaradas. A maior parte das pessoas, obviamente, não tinha a menor noção sobre governo Bolsonaro, sobre sanção de juiz de garantias, sobre a valorização hiperbólica dos imóveis do Flávio Bolsonaro, sobre privatizações, sobre a necessidade ou não das privatizações passarem pelo Congresso Nacional. Quem acompanha o canal sabe que a maior parte das privatizações não precisa passar pelo Congresso. Já foi aprovado no Plano Nacional de Desestatização em 97. Mas é claro que o gado bolsonarista não sabe nada disso, porque não lê, porque não se aprofunda, porque é um torcedor político, né? Não é efetivamente um militante, não é uma pessoa que entende daquele assunto, que acredita numa causa, não. É um sujeito que já foi gado do Lula e agora tá sendo gado do Bolsonaro. Muito bem, antes de continuar esse vídeo, claro que você vai dar o quê? Você vai dar aquele grito... O Brasil tá lascado! De independência, você vai autorizar o presidente Jair Bolsonaro a se inscrever nesse canal. Depois que você autorizar o presidente a se inscrever aí no canal, você vai autorizá-lo a clicar no sininho pra receber as notificações do canal. Muito bem. Mamãe Falei está de volta com esta obra maravilhosa, né? Em dois atos, em duas partes ali, vídeo 1 e vídeo 2, dele participando ali, questionando nas manifestações. Um vídeo excelente, maravilhoso, que vocês precisam ver. Se vocês ainda não viram, vai lá no canal. Acho que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também pra vocês assistirem. E como vocês bem sabem, né? Arthur Duval, nosso querido Mamãe Falei, será o nosso pré-candidato aí ao governo do estado de São Paulo. Já tá pontuando aí com 5% nas pesquisas, passando inclusive o dito favorito, né? O vice-governador Rodrigo Garcia, vice-governador do governo João Dória, que vai herdar também toda a rejeição de João Dória e das suas pedidas ali de aumento de ICMS e etc., que todos nós já conhecemos muito bem. Então, nós temos um candidato que, vamos lembrar, a prefeitura, o Arthur começou com 1% e terminou com 10%. Agora, no governo do estado, se ele começa aqui com os cálculos da regra de 3 do Data King, se ele começa com 5% e termina com 50%, significa que ele tá eleito no primeiro turno pro governo do estado. Mas falando sério agora aqui com vocês, nós estamos em esforços aqui gigantescos nos bastidores pra viabilizar essa pré-candidatura e a gente precisa da ajuda de vocês. E eu vou jogar aqui muito aberto com vocês sobre como é que funciona, o que tá sendo dito, falado, né? E como é que as conversas se dão nos bastidores. Muito bem, eu sou um dos responsáveis, né? Por coordenar politicamente a pré-campanha do Arthur e construir, né, um leque de coligações pra que ele tenha o maior tempo de televisão possível. Quanto maior for o tempo de televisão, maiores as chances dele vencer. Ainda mais, né, com a criatividade que a gente tem, né, com a equipe de memes, o nosso querido meme estéreo, Rafael Rizzo, comandando, que todos vocês conhecem muito bem no MBL. Quanto maior o tempo de televisão, né, maiores as chances. Com um tempo minúsculo, a gente já conseguiu fazer um estrago, né, na eleição de 2020, com 10% dos votos, né, sendo naniquíssimo, sem utilizar um centavo de fundo eleitoral, de fundo partidário. Mas dessa vez, a gente quer que seja uma candidatura que já comece pesada, que já comece com peso, que já comece com força. E pra isso, a gente precisa construir uma coligação com o maior número de partidos possíveis, né. Então, temos dialogado com alguns partidos pra formar essa coligação. Mas, o que todos os partidos perguntam, né, é o seguinte. O que que interessa, no final das contas, pra um dirigente partidário que vai coligar pra uma candidatura majoritária, né, junto com o Arthur? É o que que aquela candidatura vai agregar na chapa daquele partido. Ou se aquele candidato é popular o suficiente pra ajudar a eleger deputados estaduais e deputados federais pra aquele partido que vai coligar. Se na hora de pedir voto na rua, aquele deputado, aquele candidato, né, deputado estadual, deputado federal, vai ter uma vida mais fácil por pedir voto pro Arthur. E é aí que a gente precisa mostrar força e é aí que a gente precisa dar ajuda de vocês, né. Por quê? O nome do Arthur, pra vocês terem uma ideia, no início da campanha pra prefeitura da cidade de São Paulo, ele era desconhecido pra 82% das pessoas. 82% dos paulistanos não sabiam quem era Arthur Duval. A gente conseguiu diminuir muito isso ao longo da campanha, mas esse foi um trabalho feito na cidade de São Paulo e não no estado de São Paulo. Apesar da campanha da prefeitura ter diminuído bastante, né, o desconhecimento do Arthur no interior, ainda existe um desconhecimento gigantesco. Muitas pessoas não sabem quem é o Arthur, não conhecem o trabalho dele, muito menos que ele tá tentando aí ser pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Então a ajuda que a gente precisa de vocês é de divulgação do trabalho do Arthur, de falar sobre o Arthur, divulgar os links aí, os canais, as iniciativas, as matérias, mostrar pras pessoas que vocês conhecem, ajudar a espalhar, porque ajudando a espalhar, crescendo nas pesquisas, isso facilita o meu trabalho de conseguir conversar com os dirigentes partidários pra falar, ó, tá vendo? O cara tá aí com 10%, tá aí com 15%. Ele vai ajudar muito a sua chapa a ter um deputado federal que vai ajudar o seu partido a crescer e a ter mais espaço em televisão, em coligação e etc. Ah, você quer fazer um deputado estadual? Quer fazer dois deputados estaduais? Não tem problema. O Arthur, sendo a cabeça de chapa, você coligando com ele, os seus candidatos vão poder colar em uma fotinha deles com a do Arthur, que vai pegar bem. Diferente de colocar a foto do Haddad, do Boulos, do João Dória, que vai queimar o seu candidato, que você vai perder voto, colar junto com o do Arthur, o cara vai olhar e vai falar, pô, esse cara tá junto com o Arthur, vamos que vamos. Basicamente é isso que interessa, né? O sujeito, o dirigente partidário tá pensando no próprio partido, no crescimento do próprio partido, e se aquele nome pra majoritário vai ajudar ou piorar a situação do partido dele, do candidato dele. Claro que precisa ter o mínimo de alinhamento de ideias, mas eu já tenho o mapeamento ali de um leque de alguns partidos que têm alguma afinidade, ou que podem ter alguma afinidade no estado de São Paulo com o MBL, pra gente fazer essa construção coletiva. E eu tenho feito essa conversa, uma conversa difícil, claro, que todo mundo vê com ceticismo, é um estado que sempre foi uma disputa entre PT ou PSDB, a tendência de todo mundo é ir com o PSDB ou ir com o PT. Mas, uma coisa que o Arthur costuma dizer, é que a gente tem uma chance histórica agora, em 2022, que é a primeira vez que a máquina do governo do estado de São Paulo vai estar rachada. Ao mesmo tempo que você vai ter o Rodrigo Garcia, o candidato do Dória, isso se o Dória conseguisse sair pra presidente, né? Porque se ele perder dentro do PSDB, muito provavelmente ele sai à reeleição no governo do estado. Mas, enfim, Dória barra Rodrigo Garcia vão estar disputando, né? Sempre teve... O governo do estado de São Paulo sempre foi a máquina disputando contra a não máquina, né? A máquina disputando contra a oposição. Então, ia lá o Mário Covas, ia lá o Alckmin, ia lá o Serra, o próprio Dória, né? Todo mundo com a máquina disputando, né? Todos os partidos, numa coligação ali de 18, 20 partidos disputando contra o PT e mais meia dúzia. Dessa vez, a gente vai ter um racha muito maior, porque o Alckmin pode sair candidato, né? Por algum outro partido que não o PSDB. O Márcio França vai sair candidato, foi vice-governador, também é um nome mais ligado ao governo. E também você vai ter o PSDB. Então, a máquina vai estar rachada em três. Vai ser uma oportunidade única pra conseguir tirar, finalmente, né? O império do PSDB do estado de São Paulo, né? E por isso que a gente precisa chegar nos partidos que sempre foram base do PSDB e falar, olha, agora tá, vocês vão perder a eleição, vem aqui com a gente que é sucesso, só que pra gente convencer de que vem aqui com a gente que é sucesso, precisamos da ajuda de vocês, da divulgação de vocês, vencer essa barreira inicial que é o desconhecimento, já começar a falar de 2022, já começar a falar sobre os canais, sobre o trabalho do Arthur, né? E além desse trabalho político, né? Eu também tenho trabalhado, me reunido ali já há alguns meses com dirigentes de hospitais estaduais, com especialistas em segurança pública, com policiais militares, comandantes das polícias, eu tenho escutado cada setor administrado pelo governo do estado de São Paulo e lido bastante também sobre pandemia, sobre políticas públicas, sobre o que a ciência tem defendido pra políticas econômicas funcionarem nesse momento pós-pandemia, política de educação, como é que a gente consegue recuperar o prejuízo das escolas e o estado administra boa parte das escolas de São Paulo, como é que a gente faz pra retomar esse prejuízo das crianças, como é que a gente faz pra utilizar a rede de assistência social pra também promover essa rede, é uma rede de desenvolvimento econômico, como a gente utiliza a assistência social como um meio de ascensão social do sujeito ter um cadastro, a gente ter dados e cruzar esses dados com o sistema de saúde, cruzar esses dados com o sistema de segurança pra que ao mesmo tempo o agente comunitário faça um trabalho de saúde preventiva da família, diminuindo os custos pro estado, ou seja, se você, se, é um negócio muito simples e que se faz num mundo desenvolvido, infelizmente aqui não, você integra os agentes comunitários com a saúde pra eles visitarem a casa da pessoa, saber, ó, foi no médico, fez consulta, não sei o que, incentivar o cara a fazer um check-up aí todo ano, diminuindo drasticamente os custos com saúde, porque o grande gargalo do nosso sistema único de saúde é o fato de que você só descobre a doença quando ela já tá grave demais, e aí você já precisa de atendimento de alta complexidade. Se a gente foca na prevenção e na integração da assistência social, que tem muita gente já trabalhando, acho que são mais de 400 mil pessoas aí ao redor do país, profissionais de assistência social, que poderiam estar fazendo essa integração com a saúde, ajudando na saúde da família, e integrando também com a segurança, né, trazer a ideia de polícia comunitária, do policial do bairro, que é um modelo que você tem nos Estados Unidos, que você tem no Japão também, a Koban, muito forte, que é um policial que conhece, ele não só é um sujeito que faz ali a vigilância, ele tá lá ostensivamente no bairro, ele conhece o bairro, ele mora no bairro, como ele também serve de ponte pra programa social, né, ah, pô, tem uma velhinha em casa sozinha que tá com o problema de insegurança alimentar, o policial vai lá, visita, encaminha o agente comunitário pra dar cesta básica com aquela mulher, ajuda nos programas de assistência de violência contra a mulher, ajuda também no combate ao alcoolismo, ao vício de drogas, né, não só o sujeito trabalha na repressão, né, ao criminoso, prender o criminoso, mas também a ajudar aquela vítima daquele vício. Não adianta só eu prender um maconheiro. Ajuda a encaminhar, né, pros mecanismos de assistência social e de saúde necessários, enfim, muita coisa que eu tenho trabalhado, pensado, programado, estruturado pro governo, e tem até, ó, aqui, ó, peguei até três livros que eu tô lendo, um aqui eu já tô terminando de ler, e eu agradeço muito a Laura Machado e o Ricardo Paes de Barros por terem me dado essa indicação e por terem me presenteado com este livro que é aqui, ó, Legado de uma Pandemia tô terminando de ler o livro maravilhoso, organiza textos de vários autores falando sobre a eficiência do gasto público, como o Brasil gasta muito, gasta mal, tributa muito e tributa mal, como você pode recuperar, né, todo esse prejuízo causado pela pandemia, né, no sistema de educação, gargalo no sistema de saúde, como a gente pode ajudar a corrigir com as melhores práticas internacionais, concorrência durante a pandemia, como as agências reguladoras agiram, quais são as recomendações, o que tem funcionado ao redor do mundo, crescimento econômico também, como a gente estimula a volta do crescimento da economia, gastando certo, cobrando pouco imposto, cortando gasto, como é que a gente estrutura esse gasto, como a gente utiliza a rede de assistência social do Brasil pra promover, né, assistência muitas vezes com microcrédito, né, assistendo em pequenas assistências econômicas pra ajudar, enfim, é muita coisa legal, muita coisa boa e dois aqui que também eu já tô começando a ler são fatos e falácias da economia do Sowell, né, pra vocês que vivem me pedindo aí dicas de lira, de lira, dicas de livro e economia do bem comum, essa foi uma dica do Marcos Lisboa, obrigado Marcos Lisboa por ter passado essa indicação, economia do bem comum do Jean Tirolo, acho que é Tirolo que fala, não sei, não falo francês, é um prêmio Nobel de economia também, muito atual, pra formular programa robusto, né, agora todo esse trabalho, né, não adianta de nada, é literalmente inútil todo esse meu trabalho se a gente não tiver ajuda de vocês, se a gente não conseguir construir essa viabilidade pra essa coligação, pra ajudar a impulsionar desde o início a candidatura do Arthur, então a pré-candidatura, atenção Ministério Público Eleitoral, eu corrigi o erro que eu cometi, peço perdão pelo erro, eu falei pré-candidatura de Arthur Duval ao governo do Estado em 2022, então, um abraço e não vamos questionar nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma